Música Olá galera do Dicas para Todos! Bom pessoal, esse tema ele trata de vitória. É muito legal nós falarmos de vitórias, vitórias nos esportes, vitórias nos vestibulares, vitórias nas nossas vidas. Só que algo é muito simples de nós notarmos. Nós nunca vencemos em todos os momentos. Nós temos momentos de vitórias, momentos de derrotas. E se nós conseguirmos encarar a vida de uma forma mais positiva, a gente consegue pegar aqueles momentos de derrotas e trazermos algum conhecimento deles. Alguma coisa positiva a gente consegue trazer de nossas derrotas, dos momentos mais difíceis que nós temos. Todos os momentos difíceis nossos, nós podemos aprender com eles. Isso é regra, isso é ciência. Todos nós sabemos disso. Embora poucas pessoas consigam refletir realmente e trazer algum resultado benéfico de alguma coisa ruim. O que eu quero trazer de mensagem para vocês hoje é o seguinte. Nós precisamos colocar pequenas vitórias em nossos dias, em nossas rotinas. Por quê? Porque essas pequenas vitórias somadas se transformam na grande vitória final. Ah, Rafael, mas isso aí é óbvio. É aquela velha história de um tijolo de cada vez, no final tem um tijolo grandão. Sim, pode até ser. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Quando você começa a ter pequenas vitórias no seu dia a dia, na sua rotina, você começa a ganhar força de vontade, você começa a ganhar mais fé. O seu cérebro se acostuma com vitórias. E aí você começa a se tornar uma máquina de vitórias, uma máquina de bons resultados. Isso, galera, é ciência. Isso é neurociência. E vários e vários estudos se fazem com crianças, com doentes, em hospitais, com vários outros tipos de pessoas, adultos, trabalhadores, para descobrir por que algumas pessoas têm sucesso, por que outras pessoas não têm sucesso, por que algumas pessoas conseguem sair da miséria e fazer sucesso, e outras pessoas que já têm um certo bom patamar de vida e conseguem cair para a miséria, não conseguem progredir. Justamente essas pesquisas, elas tentam responder essas respostas. E uma dessas pesquisas, elas trazem isso para a gente. Que se todo dia a gente colocar pequenas vitórias, o nosso cérebro, ele se acostuma com vitórias. E aí começa a ficar normal em nossas vidas, vitórias. Então vitória, 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 você começa a se tornar uma máquina de bons resultados. Mas como que você vai começar a ter vitórias em suas vidas? Pessoal, é muito fácil quando a gente está estudando, a gente sequer reparar se a gente está tendo derrotas ou vitórias. Infelizmente, nós não fomos treinados, nós não fomos preparados para darmos notas para os nossos próprios trabalhos. A gente nunca foi habilitado para isso. Mas eu estou convidando você a fazer isso. Então, todos os dias, você vai começar a colocar vitórias na sua rotina. O que é essa vitória? Primeiro, arrumar a sua cama. É um tipo de vitória. Segundo, praticar um esporte. É um tipo de vitória. Terceiro, ah, eu vou estudar as matérias que eu tive hoje. É um tipo de vitória. Eu vou fazer todos os exercícios que o professor, que a apostila está pedindo para eu fazer hoje. É um tipo de vitória. Só que você precisa qualificar essa vitória. Não adianta você falar assim, ah, meu dia foi vitorioso porque eu fiz tudo o que eu queria fazer. Não. Não. Você vai qualificar. Meu dia foi vitorioso por quê? Porque eu fiz as 100 questões que eu tinha que ter feito hoje. Eu estudei as 6 matérias que eu tive hoje no cursinho. Eu estudei a matéria de inglês. Eu aprendi 20 novas palavras em inglês, por exemplo. Eu comecei a ter mais facilidade em matemática. Então, você vai qualificar. Você vai escrever quais são essas vitórias que você teve. Ah, outra vitória que eu tive. Eu consegui ficar sem responder minha mãe hoje. Por exemplo, é um tipo de vitória. Outra vitória que eu tive. Eu consegui dar 10 bons dias hoje. Eu consegui dar 5 abraços hoje nas pessoas. Então, você vai pegar as vitórias que você acha que são interessantes. e colocar num papelzinho e escrever essas vitórias. Uma vitória que eu acho que eu já comentei em outros vídeos pra vocês, que eu sempre fazia, que me dava uma sensação de bem-estar muito grande, é cada exercício que eu terminava e que eu acertava, eu fazia um sinal de certo. Aquele Czinho certo. Aquilo me dava uma sensação de vitória, de um prazer que cientificamente aprovado. Eu já tava mandando um recado pro meu cérebro. Vitória, 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 vitória. E seu cérebro começa a ficar tão saudável e positivo que a vitória se torna uma coisa normal na sua vida. E não uma exceção. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Ah, Rafael, isso serve só pra gente que tá fazendo cursinho? Não! Isso serve pra você que quer parar de fumar. Cada cigarro que você deixou de fumar hoje, você vai colocar uma cartolina no seu quarto, na sua casa. Vitória! Você teve uma vitória. Se todo dia você encarar um cigarro a menos como uma vitória, você vai chegar a parar de fumar e vai conquistar a grande vitória final. Entendeu? Então, assim, comer bem, fazer dieta, também você tem que começar a colocar vitórias. quais são as vitórias que eu tive hoje na minha dieta, quais são as vitórias que eu tive em outros setores, eu entendi mais o meu filho, eu não briguei com a minha filha. Tudo isso daí são ensinamentos que a ciência traz pra gente e que a gente tem que aplicar nos nossos dias pra dar certo. Pessoal, não adianta nada você vir aqui, assistir o vídeo do Rafael Freitas, sair, nossa, o Rafael realmente é tão bonzinho, tá aqui tudo. Se você não praticar isso, não adiantou nada você ter visto o meu vídeo. Não adiantou nada. Você precisa praticar isso no seu dia. Acreditar em mim que isso funciona e colocar no seu dia a dia. Se habilitar a ficar cada dia mais forte pra passar no vestibular. Cada dia mais forte pra ir bem nas provas da faculdade. Cada dia mais forte pra se tornar um cidadão de sucesso, um profissional de sucesso, uma pessoa mais respeitada, um diferencial pro mundo. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós estamos aqui nesse mundo pra fazer a diferença. Se todo cidadão do mundo entendesse esse recado, o nosso mundo seria um mar de coisas boas, um mar de alegrias. O nosso mundo seria uma coisa fantástica de se viver. Eu acho que eu tô fazendo a minha parte. E você? Comece pela vitória. Comece pontuando as suas vitórias, sabendo quais são as suas vitórias e mandando um recadinho pro seu cérebro. Vitória, 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 vitória. Seu cérebro vai começar a achar que tudo na sua vida vem de bons resultados e ele vai querer bons resultados. Logo, logo, você tá automaticamente traçando vitórias sem saber que você tá com vitórias. Tá bom? Mas no começo, você precisa traçar e saber quais são as vitórias que você precisa alcançar todos os dias pra ficar mandando um recadinho pro seu cérebro. Ó, eu sou uma pessoa de sucesso. Eu sou uma pessoa de vitória. E conforme você vai tendo várias e várias e várias e várias vitórias, você vai chegar um dia no seu ápice final, que é no grande dia da aprovação, que você vai entrar na faculdade e vai virar uma página da sua vida e garanto pra você, sua vida nunca mais será a mesma. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Siga no Instagram, instagram.com.br rafaelfreitas102 Facebook, nossa fanpage facebook.com.br rafaelfreitas u de união f de federal p de paraná r de rafael u f pr e o nosso site www.dicasparatodos.com.br Se cuidem. Não vão entrar em carro de pessoas que beberam. Não vão beber em excesso. Não vão mexer com drogas. Não vão mexer com brigas. E se alguém te xingar, abaixa a cabeça e vai embora. Não vale a pena brigar. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem. E aí E aí E aí